O homem é a cidade O homem é a cidade Duas almas sem identidade Usado para os mundos, se casariam E me encontrariam para uma quadrilha E marcariam, marcariam uma quadrilha Arritmada com uma fé de madrugada Todo mundo com sua paria Alô, pitiú, xe, diga-me, anaharii Tê tem pouco pra valer, todo mundo com sua paria Alô, pitiú, xe, diga-me, anaharii Tê tem pouco pra valer, todo mundo com sua paria Ficariam uma festa de cada um Com a pinha, no centro, na praia, na caia, paria Usado para os mundos, se casariam Logo depois, se casariam, no pítio, para se vai Mostra-te a cidade, marcariam, marcariam E marcariam, 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 marcariam E marcariam, marcariam, marcariam O homem é o nosso mar Ainda me perdoa, preciso sair E essa arma de arma não sofrer mais com esse amor Eu caí na armadilha do seu amor Cantando o mundo na boca do povo Esse garoto leva a namoradinha comigo e conosco E apresenta pra valer, todo mundo na boca do seu E com a minha mensagem, você, você, você Eu tinha que dizer, amém, você continua E amém, você continua Amém. Amém.